Música 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 Sooo o que ganha pra Sooo o que ganha pra We just having fun We can't see Olha os caras ta lá Não arrumando nada Arrumando nada Arrumando nada vei Vixe 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 calmo calmo Eu vou entrar em Você vai se fuder Eu vou entrar e vou pegar você Vai ver Cara não vai nada Você me respeita em Você me respeita rapaz Ó ta notada a placa certo Ó Vou pegar em Configuração de crime Por uso de droga e bebida alcoólica Tá jóia? Vai se fuder Só que ganha pra Só que ganha pra Só que ganha pra He just having fun Eu quero ver E oi E oi quebrada Estamos aqui no Tags BDA Pela primeira vez em formato de gangue Olha isso É nois Gangue de gangue Insanos Produções Os cara do insanos Colou aqui no Tags mano Pra nós reagir As 5 batalhas insanas de 2019 Pera ai mano Vamos pedir pros caras se apresentarem primeiramente né Que vai ter uma trupa aqui velho Que o bagulho tá louco velho Fala tudo Então galera Prazer meu nome é João Paulo Araújo Fontes Tenho 34 anos Sou da cidade de Jundiaí E sou casado Não tenho como né Não mas fala seu apelido ai que a galera quer saber mano João Pica Seca João que? Pica Seca É Que lindo bosta né cara Por que que é Pica Seca? Por que que é Pica Seca? Porque teve uma época que eu tava bem na seca de garotas Isso quando eu era solteira Não pegava ninguém fazia um tempo já E a Piquinha começou a ficar seca e cruada Me drogala Fiquei drogala Fiquei triste Piquinha triste Salve rapaziada Me chamo Diego mais conhecido como Cueca E não tenho muito o que falar sobre mim Cara mas Como não? Você é um cara muito interessante velho Não é melhor deixar em off Que você vai entrar naquele assunto já que eu desdenho muito Uau galera Mas o que é 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 o Cueca Eu corri uma vez no campeonato Passou na TV Passou na Globo Passou na Globo Os caras falaram Mano duvido que você corra esse campeonato aqui de Cueca Falei mano foda-se E a Cuequinha é a asa delta Pô Os caras eram um preconceito mano Naquela época eles já eram mais 30 anos Mas era louco mano Era preconceito Eu não sabia não Mas e ai família A Pica Seca e a Cueca velho Tá ligado? Combinam muito velho Por isso que a gente formou em Sanos Produções Porra velho Ele tudo irmão Eu sou o Vertão Faço tudo no Sanos aí Que os caras não fazem Pior que é mesmo Mas é Ele é o grande mentor do Sanos aí Ele que voltou e Colocou o bagulho pra rodar certinho Olha que foda Todos os bastidores é ele que faz E tu irmão? Eu sou o Ramon Mais conhecido como indiano Confuso sobrinho Ele trampou no pânico Isso E toma ai Esse cara é Pica Ele tomou cento e Sessenta 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 tiros de paintball Nossa É Monstruoso né Mas não era um mendigo que tinha feito isso velho? Ele é um mendigo Ele é um mendigo Ele é um mendigo Ele é um mendigo Mentira pai Isso aqui é foda velho Ele salvou ele da rua Mas ele é o meu E tudo mano Ai o seu do Coyama e eu só me foda né velho Não sei não usar o esporte não Você é bem alimentado É Agora revete isso ai Não fala quanto salgado que ele comeu Hoje ele comeu 8 salgados cara Dá maior prejuízo pro Insano O cara fala que só se foda com essa cara Só se olha que desgraçado cara Tá liso Não ta nem roxo Não tem nem galo machucado Cara ele tem sim Tem Galera Tem cara Pra quem não conhece o canal dos caras Ta chegando a um milhão É um Insano as produções Os cara só faz presepada lá velho O que vocês não imaginam os cara ta fazendo velho E é só coisa que envolve dor mano É só coisa louca velho É só pesadelo É cabelo O cara vai gravar Grava toda terça Segunda eu já to triste Eu sei que vai machucar alguma coisa Ai nós se tromba tristão Mas antigamente vocês faziam mais dias ou Vocês só reserva terça Hoje a correria ta montra Tipo assim Terça-feira da pra gravar tudo pra semana Porque no youtube a gente ta postando um vídeo só Porque plataforma Você sabe como ta funcionando né Ta difícil Então não adianta a gente focar num bagulho que não ta dando retorno Por isso Temos uma outra plataforma que a gente ta começando agora Que vai dar super certo Se inscreva no canal do Insano as Produções que você vai saber mais É batalha de dupla hein ó Kant e Salvador versus a Jota e Frilipo mano Foi isso o Kant Kant é foda mano É pô, tu conhece? Salve Kant Salve Cantoneira O videomaker dele conhece insano as Produções mano Que da hora Que show Valeu ai salve Ó que louco mano Então vamo lá Vamo ver o que esses caras aprontaram velho Você ta ligado meu mano? Que o Kant aqui não é hip Faz hip hop Você ta por hip hop Você não ta congelado Você só ta no frio Lip Ai presta atenção meu mano Até porque você não faz rima na hora Sua ideia é paia Na minha aprendiçaia Só vai ter respeito nessa porra Quando para de mintar o flow do Jaya Jaya Tá ligado o cara que é o Jaya? Com certeza agora você paia Ele só tem uma levada E essa levada ainda é paia Tá ligado que eu faço a rima? Mano essa aqui é a proposta Ei Você não tava rima no nada Você é piada Chamou o Salvador pra colocar nas costas E se esse tem para levada Pena que a rima aqui Ele manda que é fútil Pode soltar o trap Eu te bato na modalidade Pra mostrar que flow é inútil Tio Sem vontade eu vou te explicar Até porque mano Você não manja do assunto Isso daqui é hip hop E o ritmo é importante Mas a poesia tem que vir aqui junto Ele manda você para de copiar o Jaya Mano ta ligado que eu vou ser mais pistaleiro E o Kant você ta falando o que? Tudo que você faz o M&A fez primeiro Tio 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 Tá trenta não mano? Já deu né, umas vezes ai quase saiu na mão, não teve contato físico ainda, mas... Caralho que louco né mano, você é entre nós e já briga A história não aguenta sticker no grupo imagina É, sticker já dá briga, imagina... Se eu fosse filmar com o coé que eu já sei o quanto fraco dele Ah é... Muda tanto... Enquanto eles estão Mudou sem blush Não, eu prefiro não, que eu to com um sticker seu lá guardado, vai que tem Só esperando você dar pra gente pra mim ó... Eu tenho isso O cara só tenta no sticker Olha só, batalha de stickers cara, que foda né Boa ideia mano Boa pra caralho Apolo, outra de dupla Apolo e JP versus Salvador e 90 Mano, acho que foi semana passada hein mano Bem recente Recente, vamo lá Eu não entendi esse cara, que acha que tem rima rara Lá sem pagar de amigo e aqui cê joga na cara E aí, maluca, eu faço freestyle Panela é Carlos Montina, quem carrega é o Cesar Trale Olha como esse mano faz de tudo pra ser campeão Eu só to te atacando, sei que leva pro coração Não sei se você não tem um round sem que não cumpra o seu obrigação Cala a boca, cê acha que assim cê vai ter alguma conquista? Cê tá vendo eu de jaleco trabalhando como cardiologista? O coração? Ô cê é um cuzão, eu to batendo racionais porque meu estilo é ser função Mas pera, pensa nessa ideia, se cê fosse cardiologista talvez tocasse o coração da plateia Nossa, você falou que a rima decorada aí já é treta né? E uma decorada já é ofensa? Não, é mais clichê É mais clichê É, o cara tá com decorada e isso daí tipo galera Mas rola decorada? Eu gostei dessa batalha aí, foi pique hein Mas rolou um sentimental ali, eu acho que tem uma parada ali Cara, esses malucos já se enfrentaram esse ano em umas 5 ou 6 finais, velho E velho, tipo os caras são um parceiro mano, mas na internet depois quando o cara fica perde Ele chega em casa putão, aí ele começa a postar stories Aí mano Brabão Brabão Brabão, Brabão Aí vai lá no Facebook e solta uma indiretinha Pode crer Aí começa assim Aí mano, se tem alguma coisa contra mim, cê fala com os alunos Tá ligado? Mas tipo assim, os caras são amigos, mas já teve um atrito na internet Já teve, tem Mas depois dessa hora Isso aí é de infância, eu acho É treta de infância, eu acho É porque começou a falar de amigo logo É, amigo já É verdade Hummm, olha só velho Zulzão Zulzão e Docs Versus 90 e Salvador O Zulzão é um MC cara, tipo assim velho, ele trabalhou com segurança No nosso último evento que foi aberto aí, o BGRP Up Tour Aí os caras falaram assim, ô aquele negão ali, ele faz rima velho O segurança assim, tá ligado? Eu falei, mentira mano, eu vou lá trocar ideia com ele Ele falou assim, irmão, você batalha? Ele não batalha mano, um dia eu vou batalhar na aldeia velho Eu falei, ô irmão, se Deus quiser parça Na outra semana ele colou velho Aí eu falei, mano, você não tem segurança lá velho? Ele falou assim, soa velho, eu falei, mano do céu, eu não sabia que cê rimava com esse jeito não ladrão E esse aqui é o 90, 90 é do Espírito Santo, já foi pro nacional Ele é conhecido isso aí né? Ele é conhecido, conhecidaço velho Inclusive mano, olha o que que aconteceu ladrão, vai ver, vai ver Deu play Cê sabe que pra mim é uma ironia 90 vai chegando fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós tamo na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade cê sabe a estrada de tuas guia Aonde você bate não corre a reviria Essa é a verdade Sociologia a gente faz com comunicação, humanidade Irmão, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade, mas que não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão chego no free? Cê tá carente? Encosta cair, pode dá um abraço aí Cê tá ligado, não importa! Cê tá ligado, cê tá ligado! É um parecer do oficial Ih... Cara essa foi boa Isso que assiste as batalhas do moita mano Olha o racho aquele maluco tchou O bicho é louco, é o personagem mano O moita treta ele é doido, doido doido de sono Caralho, engraçado. Da hora essa batalha, mano. Papo mó sério do nada, o cara sai quebrar as pernas. Aí o cara ficou sem reação, né, mano. Ficou sem reação. Já logo, mano. Cê tá lá, zoiou. Essa hora aí, tipo, o outro cara tem que ter muita estrutura, né, pra meter uma... Não dava pra sair dessa, irmão. Não dava. A galera começa a gritar, mano. Cê vai falar o quê? Não dava, mano. Desestabilizando também, né, colocou tudo... É, porque os caras estavam muito sérios. O maluco zoou de um jeito que só faltou colocar aquele óclito. É, mas... Aí, porra, já era, mano. Cê é louco, tio. Exato, exato. Tem batalha que o cara desiste? Tipo, o cara fala um bagulho tão foda que o cara fala... Ah, desisti. Não vou dar nem a resposta. Mano, já aconteceu no cara ficar sem palavras. Tipo, abandonar o mic, travar, tá ligado? Mas tem batalha antiga, velho. Tipo, vamos citar uma aqui do Crisinho e o Cris. Que os caras perdeu a linha e saiu da batalha, tá ligado? Jogou o mic no sul. Tá fora, né, mano? Então ele falou pra ele, velho. Aí, ele falou do Orkut, eu lembrei desse pivete. Como que o cara que me manda tomar no cu três vezes é uma referência pra internet. Aí, na moral, cê fala... Ah, por quê? Vem aqui rimar que cê não sabe fazer. A rima sobressai. Vai tomar no cu. Vai, vai, vai. Baweb versus Tonhão. Olha o cangaceiro aqui. Isso aqui é um caipira sonhador. E mano, esse maluco aqui, o nome dele na verdade é Mike. E tipo assim, ele encarnou Tonhão, velho. Ele se vestiu de personagem mesmo e que foi campeão esse dia, não ligado, velho? Vai vendo como que foi a pegada, mano. Vai vendo, vai vendo. Ele quer zoar Tonhão, só que o verso vai avante. Você não é o Baweb, ele é a Paula Fernandes. Ei! Ei! Fique frito, alemão, velho. Que agora eu sou louco. Acende a fogueira, Paula Fernandes. Não é fogueira, é pássaro de fogo. É o Tonhão que vai te matar. E nessa vida cê sabe, meu mano, que você não vai improvisar. Sou Tonhão. Sai do centro agropecuário. Porque lá tá uma miséria. Hoje que eu vou cobrar Bolsonaro. Por ele. Luka, amor, desgraçado. Você vai falar tal quem, tal quem. Mano, moleque engraçado. O forte dele é gastação, mano. Ele gasta mesmo, usou aló pros moleque. E o outro... O negócio dele é inteligência. Pode querer. Só que teve uma vez que ele imitou o Bolsonaro, velho. Ele ficou famoso também por ter imitado o Bolsonaro. Foi com a mina, foi? Foi. Eu lembro, tá? Caraca. Talquinha, talquinha, talquinha. Foi foda, mano. Aí o cara, ó. Lei do retorno, né, parque? Os caras usam o Bolsonaro contra ele mesmo, velho. Caraca, que da hora, mano. Mas foi engraçado isso aí, mano. Drizzy versus Tavim, mano. Foi a parada que você acabou de puxar, mano. Pra você ver o feedback que você teve sem saber. Esse moleque, Otavinha, que é... Ele é mirim, mano. A gente fez um projeto aprovado pelo governo. Que a gente rodou quatro cidades do estado, tá ligado? Esse menino é de Piracicaba. E, velho, ele mandava vários vídeos, assim, marcando nós, assim, no Instagram. Tipo, fazendo esse freestyle na casa dele. Ele vai falar, mano, esse molequinho, mano. Que da hora. Na hora que nós vimos que ele tava lá, eu falei, carai, velho. Você é o molequinho que postava os vídeos. Eu falei, é, mano. Vai vendo o que que ele fez, filho. Esse aqui, ele foi pro Nacional. Ele foi segundo colocado no Nacional, tá ligado? Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Criança, né tio? Se prepara porque a vida é como uma canção infantil. É força. Que agora aqui você vai morrer. Então, eu mando aqui meu proceder. É Superman no instrumental. Só que agora eu mato aqui esse boçal. Ela é entrar no quarto, ele tá no computador animal. Pesquisando lá como ganhar o Nacional. Pesquisando lá como ganhar o Nacional. Só que nessa linha. Só que nessa linha. Sabe na mano comprar resposta. Eu, pra mim, batalhar comprar esse merda. Eu tive que tomar vacina ultimosco. A Mãe, a Mãe! Uau! Uau! Caraca! Não entendeu nada! Cuidado, ovo! Caraca, pô! Eu já saia correndo daí, se eu fosse ficar. Imagina, a mãe desse moleque. Vai lá, bala. Já amalou a sra. Já amalou a sra. E esse rolê foi lá? Foi aqui em Barueri, que foi a grande final desse projeto. A gente trouxe o pessoal de Presidente Prudente, Caragua, Atatuba e Piracicaba, tá ligado? Aí a gente trouxe os moleques famosos, que já foram pro Nacional, tá ligado? Pra agregar mais ao movimento. E deitou no cara, hein? Deitou, irmão. Ele tava bravo, hein? E esse menininho aí, velho, ele tava com mil seguidores. Em menos de um mês ele tá com 20 mil seguidores, velho. O bagulho é hi-po. Hi-po, velho. Realmente, velho. É uma chance da vida dele, imagina. Mano, satisfação mesmo. É gratidão. O pessoal aqui da casa ficou emocionado com a visita de vocês, porque todo mundo vai ficar com o trabalho de vocês. O cara é monstro, mano. Sigam os caras aí, insanos produções. E, mano, faz um fechamento aí, mano. Fiquei feliz em saber que já veio a Drag de Hot aqui, os caras tão mais felizes que o nós. A Drag de Hot já veio aqui e os caras não ficou tão felizes. Caralho, é da hora. E eu acompanhei o trampo dos caras aqui pelo macota. É que ele não tá de moda, né? Mas aí, semana que vem, no próximo Tags, a galera vai ver o Bob13 com uma peruca já, tá ligado? Vou lançar, mano. Que se foda, tá ligado? O cara falou assim, mano, cê pode tirar a hora que cê quiser. Eu falei, ô, meu amigo, o que é isso, cara? Fala com o cabelo. É uma maravilha, mano. Então, mano, gostaria de agradecer, mano. Quem perdeu o cabelo, não tirei pra lavar. É bem isso, né? Tirei pra lavar, vai ser bem isso mesmo, velho. Vai ser isso mesmo? Vai ser isso. Mas a zoeira é verdade mesmo. Não é verdade, o cara ofereceu, mano. Fiquei 29 anos da minha vida meio que traumatizado, né, velho? Você é traumatizado mesmo? Você não curte o bagulho, pá? Mano, tipo, eu tinha vergonha de tirar o boné na frente das pessoas, né, mano? Principalmente quando os caras querem me aloprar na frente das minas, né, velho? Fala, mano, é tudo cara careca! Fica, tipo, é dos carecas que elas gostam mais? Não, mas na rima nós amópras. Se os caras vêm na rima, nós destrói também, tá ligado, mano? Os caras pegavam na rima esse ponto seu? É que eu não batalho muito, sou apresentador, mas no desafio o cara foi me aloprar e se ferrou, tá ligado? É? É, mano, tá ligado? Foi poucas. Se você assistiu esse vídeo, mano, solta o like aí, Nemo, mas quer aí 20 mil likes aí pra ser bem modéstico, né? Não custa nada, dá um pause no vídeo antes de assistir, dá um likeinho lá, já era, né? Não custa nada isso aí, mano. Dá pra dar um like com o vídeo funcionar, cara. É? Não custa nada, não, só aí, cara. Que gordinho arrogante, cara. Eu dei um pause, mas você vai dar o like e sem sua imagem você perde o... Não, mas na real eu recebo vários e-mail da galera que dá. Não tem que se explicar não, tio. Você já me alegriu, já. Deixa o like aí, rapaziada. Corre lá no canal do Insano, se inscreva lá também que os caras vão chegar a um milhão logo, logo, mano. Claro, tamo junto. Esse foi o TEDxBDA, espero que vocês tenham curtido. Pum!